Olá pessoal, Tony Rodrigues Além da Notícia. No vídeo de hoje eu queria falar sobre esse prêmio recebido pelo ministro Sérgio Moro. Na verdade é uma eleição, chega a ser uma premiação. Haverá uma entrega solene, isso é claro, pelo jornal Financial Times. É um jornal de língua inglesa com circulação praticamente no mundo inteiro. E que elegeu o ministro da Justiça brasileiro, ex-juiz da Operação Lava Jato como uma das 50 personalidades mais influentes da década, não é apenas do ano, personalidades que marcaram a década pelo jornal Financial Times. A publicação foi levada ao conhecimento do mundo no dia 24, véspera de Natal. E listou as 50 pessoas que tiveram maior peso nos últimos 10 anos. Diz o seguinte sobre o juiz Sérgio Moro. De sua posição como juiz em uma cidade brasileira, Sérgio Moro liderou uma investigação sobre a corrupção que sacudiu o estabelecimento político da América Latina. O chamado estamento político. São aquelas pessoas que nasceram para ser colocadas no poder. Já nasceram predestinadas ao poder, para serem deputados, presidentes. São pessoas de famílias ricas, a gente não pode dizer que é da elite. Eu recebi a visita de um amigo nesses dias e ele me disse o seguinte. Nunca dizer elite, política, porque elite é uma coisa marcada pelos partidos de esquerda e também elite quer dizer uma coisa boa, quer dizer uma coisa depurada, uma coisa que realmente tem importância, tem significado positivo para a sociedade. Não é o caso dessa gente que faz parte do estamento burocrático e que vem sendo combatida pelo ministro, ex-juiz Sérgio Moro. A investigação sobre pagamentos de propina do grupo de construção Odebrecht levou à prisão do ex-presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e indiciou outros quatro ex-presidentes. Então, um presidente de outro país, no caso do Peru, que se matou com um tiro antes que a polícia pudesse prendê-lo, afirmou o Financial Times em seu editorial sobre Sérgio Moro. O trecho faz referência à morte de Alan Garcia, ex-presidente peruano, que se matou neste ano, no momento em que teve a sua prisão anunciada, e no momento em que os policiais chegaram para dar cumprimento a essa prisão como desdobramento da Operação Lava Jato. O jornal ainda menciona a nomeação de Moro no caso para o Ministério do Governo Jair Bolsonaro. O detalhe de tudo isso é que Sérgio Moro, ministro, tem feito um bom trabalho no Ministério da Justiça. Quer dizer, a luta contra a corrupção, ela tem dado frutos também fora da Lava Jato, no âmbito da sua atuação no Ministério da Justiça e Segurança. Eu vou citar apenas alguns dados. Segundo o relato do Ministério, os assaltos a banco reduziram em 40%, e os crimes contra a vida caíram em 22%, sem contar o recorde de apreensões no combate ao crime organizado e à corrupção. É dinheiro que volta para o Brasil, que volta para atender escolas, que volta para fazer as pessoas mais felizes, evidentemente, com um serviço público de maior qualidade. E no âmbito da Operação Lava Jato, continua o trabalho da Operação Lava Jato, apesar de muito atacada pelas organizações pró-crime do Brasil, principalmente os partidos políticos ligados e comandados por elementos corruptos. Mas a Operação Lava Jato, ela já resultou em 285 condenações, sendo que as penas decorrentes dessa ação, ela gerou, somam, 3.093 anos, 11 meses e 23 dias de prisão para esses elementos que foram condenados. Outro assunto que nós gostaríamos de tratar aqui nesse vídeo é sobre o jovem que salvou a vida de uma criança, de um pitbull. O vídeo, ele viralizou na internet, desse jovem chamado Patrick do Céu, salvando a criança, o menino João, das garras ferozes de um pitbull no Rio de Janeiro. E já se descobriu que o rapaz se chama Patrick do Céu, tem 20 anos, e recebeu, vem recebendo desde então, ajuda de todos os lados, depois do seu ato de bravura. Ele tem uma filha, atualmente não está trabalhando, mas ganhou um curso na área de segurança e o conserto gratuito do telefone celular que quebrou durante a luta com o cachorro. Além disso, recebeu, da dupla que apresenta o Jornal Nacional, o apoio declarado, né? Ele está precisando de emprego. Ainda não apareceu o emprego, mas acreditamos que tudo isso é em função do período agora. As pessoas estão, vamos dizer, voltadas para o Natal. Mas acredito que não vai ter dificuldade para o Patrick do Céu, porque na hora mesmo em que ele estava dando a entrevista num dos programas aí de Globo de Televisão, um dos telespectadores telefonou e ofereceu a ele a oportunidade de fazer um curso de segurança. Então, pelo menos o curso de segurança ele já tem e acreditamos muito, seriamente, que esse emprego também ele vai conseguir. Eu sou do tempo em que as pessoas, elas faziam o bem sem olhar a quem. É assim, mesmo que seja de natureza coletiva, ou mesmo que seja num ato individual heróico, colocando a própria vida em risco para salvar a vida de outra pessoa. No caso da luta pública contra a corrupção, contra a criminalidade reinante, o ministro Sérgio Moro. Ou ainda, dessa forma, heróica, como o Patrick do Céu, que colocou a própria segurança pessoal em risco para salvar a vida daquela criança, certamente o menino morreria, não é? Eles ainda ficaram meia hora esperando por ajuda em cima do teto daquele carro, enquanto o cão, furioso, ficava tentando, de todas as formas, alcançá-los. Nós precisamos, efetivamente, de mais gente, como Sérgio Moro e como o Patrick do Céu. Se você gostou do nosso vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino e vamos para adiante. É Tony Rodrigues, além da notícia.